o salve salve família firmeza mais um videozão estamos aqui com a nossa atualização do brasil life 2 para quem não conhece o brasil life 2 é um jogo de carro rebaixado muito top mano jogo 3 em uma no jogo tem carro rebaixado tem motos brasileira e tem uma bike mano jogão tá muito topo jogador da semana aí vem com um novo carro mas foi um um covete parece um carro novo que veio vou tá mostrando para vocês tô aqui com a saveiro cross muito topo vamos chegar aqui na oficina oficina fica aqui mano um posto tá do outro lado com a piscina mecânica desse nada aqui fica a loja de som tá como escolher aqui um som passar ver o é aqui só clicar aqui na loja pronto como escolher a caixa caixa número 1 tem a número 2 a número 3 número 4 ea número 5 ea número 6 deixa o número 5 aqui ó número 5 da chavão e está muito topo tem um sistema se espintar o paredão da venda se escolher a cor do som deixar o som azul não então paredão branco vamos deixar o paredão azul vamos aqui em voltar só sair ó vamos mexer aqui nos gráficos nos gráficos mano deixa eu sair aqui da loja de som para não atrapalhar a sua modificação aqui ó vamos colocar aqui mano para tá virando o celular e tá mexendo no carro pronto os gráficos vamos colocar aqui os gráficos em alto pronto esse negócio de ativar e desativar mano efeitos não coloque tá grafica feio mas com um negócio de efeito não era nem para ter isso no jogo é o defeito rebaixamento do carro não deixar saber aqui ó na fixa da zerada pronto só vim aqui na oficina mecânica vamos escolher aqui um jogo de rodas diferente passar ver o atualmente tá com jogo de rodas aqui ó tem sete jogo de rodas diferente como acharam aqui que me agrade velho achar um jogo de roda top vamos deixar esse jogo de roda aqui ó mano é o seguinte você baixar o jogo aí você encontra o download inscrição do vídeo tá mas eu não tô conseguindo baixar o jogo pelo link do canal inscrição do vídeo não tem como baixar todo o jogo pelo link do canal tá tá bem simples baixar os jogos do link do canal a lei tem a loja de roupa mano e sair lá de roupa para que eu e o personagem consegue consegue tá saindo do carro tá aqui na oficina de pintura tá você está pintando no carro vamos pintar o carro daqui cor eu vou deixar saber o branca com a roda preta aí vai bater certo em ativar o carro nenhum debaixo do carro não quero nenhum vamos sair ó ó saveiro diferenciada velho ficou muito louco vamos sair aqui do carro para me dar atenção aqui você abre o porta-malas a ver ou esse paredão na saveira aqui ó tá chamando atenção em esse paredão aqui tá top dá atenção pessoal aí fora do carro é um personagem que não tá chavuzão para isso ano parceiro aqui pelo jogo dele parabéns com o jogo em como mexer a câmera aqui ó e a câmera não tem um dois braços no volante do carro mano tá com a câmera de carro vlog tá bem top a câmera para isso é e tem que fazer só esse burro aqui parceiro que você tá fazendo a curva do carro mano o primeiro carro fica cantando se você tá cantando pneu o tráfico tá um pouquinho bugado mas tá valendo tá vamos ver aqui ó eita mano enganchei a saveira vai bater no set tá muito top esse jogo não baixa aí para quem não conhece tá para quem já conhece o jogo não atualizou corra aí atualize seu jogo tá atualização aqui vem top ao drink visão com a saveira ó ao drift top em um mapa do jogo não tá grande em tá muito top mapa do jogo vale a pena ainda mais você pode jogar você baixa um jogo só mano vai ter três jogo em um tá um jogo de motos carro e bike tá tá muito top uma acelera aqui ó saber o cara ficou top essa cor um som azul mano ela branca com a roda preta achei que combinou demais em ao drift ao drift rapaz o cara que tá desblocando no drift em tô representando no drift na quebrada ao drink não com a saveira mano tô deixando tudo no drift em romper aqui para essa rua no drift entrar nessa rua aqui no drift opa deu erro deu erro em acabei batendo pode ver o gráfico do jogo tá top nas casa e é bem modelado ó só que top em bem colorido tem um apartamento zinho aqui ó uma pezinha ó ó só é muito topo jogo em não perca tempo baixo o jogo aí tá e vamos deixar o like no vídeo aí se for novo no canal se inscreva tá tomo com a meta de chegar o tom sonhado sem mil inscritos muita perguntando ilha vai gravar o que especial sem cama eu não sei como gravar especial sem carro aí que ele é gravar na rua do grau com essa quarentena aí mano tá ospa aí na rua do grau vamos dar um grito aqui ó ó a outra decisão top velho tá muito topo conseguiu sair aqui vou lá no menu uma que vocês os carros que tem no jogo daí a moto mano como aqui não número uma logo de cara vocês podem ver essa própria 110 muito top o motorzão cromado escape um estralador vai tá muito top essa própria 110 o segundo carro nesse aqui ó esse carro aqui é um novo se não me engano acho que é um covete esse carro aqui né é um covete mas que ele mesmo né é um mustangles é um covete né o caldo mic 021 tem esse golzinho aqui o golzinho g4 topzera aí o veículo comprado mano que eu já tenho tá eu tenho um chevette comprado tem esse aqui se não me engano é um citroën não sei que marca é tem a saveiro e tem também a bike tem um gol g3 que eu tenho comprado também tem outra moto na outra motinha a moto bem antiga tá como tá jogando agora com que carro é como tá jogando aqui com a moto não dá um rolê com a moto e dá atenção com a moto aí vamos ver aqui com a moto vamos ver a moto aqui acho que eu peguei a moto errada não peguei a moto errada tá vendo sei que a motinha antiga era de pegada pop mas vamos jogar com ela mesmo quando você pega a moto no negócio do gráfico muda fica aqui embaixo do farol não sei que tinha meio dia a resenha bota aqui em alto desativo efeito também não ficar claro o mapa e bora pro rolê em você consegue modificar também a moto na oficina da galera consegue modificar moto na oficina consegue um que só pintar ela tá vamos chegar aqui na oficina velho a oficina de pintura o pintar a moto de vermelho e deixa a roda preta tá eu não vou jogar com a pop 110 que eu tô sem dinheiro para jogar com a pop na oficina tem o modo grau tem a câmara de motovlog também tá galera só aí ó olha só para essa moto a motinha aqui a motinha bem antiga o jogão tá top mano você vai gostar de mais do game para quem não conhece aí embaixo do jogo tá o jogo tá disponível você na playstore e qual o nome do jogo ele é brasil life 2 tá mano o nome do jogo é brasil life 2 tá cara fazendo a manobra ali ó e atrapalhando a via rapaz mandar um grau aqui para você dar atenção aí o grauzinho ele tá modo grau tá top e essa moto aqui é bem antiga essa mesa em essa aqui foi a primeira moto que veio no jogo depois eu vi a pop 110 tá eu falava um cria do jogo esse por isso ele vai colocar mais moto nova tá nunca mais colocou uma moto nova no jogo tá colocando mais só carro tem colocar uma modinha top esses cara aqui tudo querendo fazer manobra no meio da rua os caras doida pra isso é o cara tá doido mesmo pra isso só tem maluco em uma modinha não ficou na pintura o que então essa moto é bem estranho parece um chifre de uma vaca velho uma pegada na reta aqui ó uma acelerar até o máximo 85 km por hora 95 100 110 e taita 110 em pegou 110 a modinha tá top em o rolê são chave na quebrada ao brinque o grausão o manso de dois litros ali ó rapaz tá com gasolina de avião a motinha em gasolina de avião a moto está muito top mano é o seguinte vou tá fazendo o seguinte vou tá deixando o vídeo por aqui tá é novo no canal e galera se inscreva tá dessa moral para nós aí o personagem tá top você consegue na loja de roupa mano trocar a skin do personagem trocar roupa trocar tudo tá vou tá deixando visão por aqui tá é novo no canal e se inscreva tá venha fazer parte do canal mais diferenciado youtube tá galera tamo junto falou valeu fui até o próximo vídeo galera